Os estagiários da Câmara acompanharam a palestra com a jornalista, parapsicóloga e coach, Moira Porto Pedrussi, sobre a lei da atração com a prática da PNL. Essa foi a última oficina deste ano das capacitações permanentes oferecidas pela Escola do Legislativo. Quis passar um pouquinho da arte da excelência humana, de como é possível a gente atingir sucesso na vida da gente através de padrões de linguagens verbais e não verbais que nós podemos estar utilizando e aplicando no nosso dia a dia. Um pouquinho uma pincelada sobre a lei da atração, então o que a pessoa precisa fazer para atingir seus objetivos através de padrões de pensamentos, através de estímulos de sentimentos, que nós podemos produzir sentimentos, estimular sentimentos na gente, que vão gerar comportamentos e pensamentos mais positivos para atrair aquilo que a gente deseja e basicamente mais sobre a PNL mesmo, que é de que forma nós podemos agir para que a gente estabeleça uma comunicação mais eficaz com os outros, para que a gente tenha um entendimento maior e melhor sobre o mundo e para que os outros nos entendam de uma forma mais eficaz e para que a gente consiga transmitir para o outro o nosso conteúdo, a nossa informação de uma forma mais eficaz. Eu achei bastante interessante, eu acho que é um tema que é importante do cotidiano, que muitas coisas que ela falou sobre mentalizar coisas boas e para atrair coisas boas, eu acho que é uma falha de muitas pessoas, de pensar muito negativo e acabar não sabendo por que as coisas acontecem. Eu acho que se tu mentaliza alguma coisa, tu vai conseguir, é muito mais fácil de você acreditar se você mentalizar. É uma oportunidade diferente de ter palestras sobre assuntos diversos e que pode fazer diferença para a pessoa. O evento aconteceu na última sexta-feira e reuniu uma parte dos estagiários da Câmara. Ao longo deste ano, os jovens participaram de outras sete oficinas gratuitas com capacitações de diversos temas. A avaliação que a gente tem é positiva, a participação não é de 100%, mas os estagiários que participam, eles por si só se destacam dentro da Câmara Municipal e com certeza serão ótimos profissionais e assim a gente vai conseguir atingir o objetivo da escola que é formar bons profissionais para o mercado de trabalho. Eles trouxeram que temas, o que foi ao longo do ano passado para eles também? A gente abordou diversos temas, hoje foi abordada a PNL, a lei da atração, a gente também abordou sobre técnicas de estudo para eles melhorarem essa parte também, empreendedorismo, autoconhecimento, então foram diversos temas apresentados para eles que com certeza acrescentaram muito na vida pessoal e profissional.